E ae pessoal, bem vindos ao segundo episódio de Super Geek Crafts, não é Super Craft Geek, mas bom, que seja, mostra seu skin Marcos, mostra seu skin Marcos Lalalalalala Skin dele tá muito zito aí galera É, se liga, é logo um cara noiado véi, com umas drogas, drogas mano Bom, nesse episódio a gente vai tentar achar cavernas, a gente vai terminar a casa E vamos tirar essa árvore daqui também E vocês podem ver, eu tô com uma skin nova, super fodástica, mente fodástica, que é o capiroto Eu tô com um coração de vida Mas beleza, vamos lá então gente Deixa eu pegar aqui o machado O Q, vai, toma umas picaretas e vai tentando achar cavernas Já Peraí, eu tô com uma picareta só Tó Cadê você Tó Nossa, eu tô tentando dropar o bagulho com G véi Pensando que é CS agora Fui Vai, 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 ué Um coração e meio de vida Eu? Eu Eu também E nessa porcaria aqui Colocar aqui Lá, 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 lá Vocês que viram o outro episódio de Super Guidi Craft Super Craft Guidi Vocês viram a gente construir a casinha com a Com a musiquinha ló, 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 ló O Marcos tocou com a musquinha ló, 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 ló E se você não assistiu, por favor assista velho Por causa que é muito fodástico Dá joinha aí já e vai assistir o outro e depois você volta pra cá e assiste Por causa que não vai ter graça Assistir esse sem assistir o outro Se você assistiu o outro, anula isso que eu tô falando Menos a partir do joinha, beleza? Bom, Marcos, vamo lá comigo pra árvore Vamo lá, vamo lá Ai, cara Puta, velho Nossa Tentando achar umas cavernas aqui Já viu, mas não era caverna não É aí, pra descer Vamo Pra sair do lag, senão nós morre Nossa, olha o quanto aranha pulando Quanto clipe Nossa A gente vai ter que descer aqui na encosta da montanha Vamo fazer um caminho aqui Nossa Na encosta da montanha, né, vai Tchau, medo, velho De morrer Perder tudo Nossa, isso aqui não tem caminho não Meu Deus, eu deixei cogumelo dentro da caverna Ai, caralho Aqui Ih, Marcos, você não vai filmar não? Sobe lá em cima lá Não, não, sobe lá embaixo Sobe lá em cima Ponto, falei melhor Nossa Tô vendo você, Adojo? Oxi, eu tô com medo de morrer Mano, vem descendo pelo outro lado Bem mais fácil Oxi, olha, já tem um mim aqui, velho Uh, meu Deus do céu Cuidado Quase com o cara Gente, eu tenho que abrir um caminho aqui E, Marcos Um pack de madeira Se morrer Essa é a missão impossível de hoje Vamo lá, vamo lá Tata, tata, tata Nossa, aqui tem madeira pra caralho Tem que ser um pack Um pack Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, 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 vamo lá, vamo lá O esqueleto! Ah, eu dropei o machado! Ixi, fodeu! Vou ter que pegar o machado. Não vou perder o machado. Não! Creeper! Ah, os Creeper tá até atrás de você. Não tá atrás de mim. Ixi, fodeu, fodeu, fodeu! Eu tô com dois corações, cara! Vou entrar na caverna e vou tapar! Ixi, pera! Vai cair! Não, 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 não! É, tá roubado! Ixi, perdi a porta, velho! Onde que é agora? Ai, fodeu! Eu vou ter que ir tudo a pé, velho! Vou ter que subir aqui, velho! Aqui, eu tô aqui, eu tô aqui! Me segue! Me viu? Vi! Caralho O Marcos tá filmando nada Nossa, tomou um susto pro zumbi aí, hein, mãe Eu sei Eu acho que eu vou morrer pro zumbi Não, o zumbi é o que mais mata Por causa que é o que mais tira dano Nossa, tira dano É o que mais dá dano O que tira dano Que eu saiba é comida Minecraft Por causa que nunca vi Você tá com, tipo, lepra Aí você come comida e sai a lepra de você Tá ligado Ai, caralho Um esqueleto pulou Nossa, um esqueleto pulou numa minha cabeça Irmão, subiu ou eu vou ficar aqui embaixo Eu? Eu vou pegar meus itens e vou subir Não, vou pegar meus itens e vou pegar madeira Já tem um clipper me olhando Sou azedo, filha da mãe Bem safado Nossa Tirou meio o coração Ué, Marcos, você conseguiu pegar minhas coisas, Marcos? Você pegou minhas coisas, Marcos? Vê aí Achei uma caverna Uma aranha dentro Coloca me pegar Merda, creeper Morri Valeu, Marcos Agora vamos lá pegar madeira Tem que pegar um pack de madeira Quem é a aranha que tá me olhando? Não me olha não O mano tá Agressivo Não me olha não Você quer morrer, mano? Como vocês podem ver Eu tô com uma skin diferente Porém Eu tô com a skin do Manolo aqui Mas Podem Se você quiser falar comigo Pelo Pelo Responder então Ele não fala nos vídeos Por causa que ele não tem microfone Ele não tem microfone Porque Se ele tivesse microfone Ele te falaria Certo, Marcos? Não? Noa? O que é Noa? Se você tivesse microfone Você não falaria Por que, Marcos? Por que você não fala E se você tivesse microfone? Não Se você tivesse microfone Você não falaria Por que você não falaria Se você tivesse microfone? Bom Ele não fala Por causa que Ele não fala Básico sim Tá? Vamos à próxima pergunta O Marcos é gay? É O Marcos é gay Desculpa Rola Pica Não Brincadeira Ele não é gay É Não é gay Pronto Não preciso dar mais explicação Certo? Vamos à próxima Pergunta Vocês Hã? Nossa Mano escreveu Vocês com S Véio Vocês Não tem Nossa Vocês não tenham Vergonha De fazer Com S Fazer 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 Vídeos Sem Ter Visualizações Bom Creio eu Que a gente faz Vídeo Porque a gente Quer Se você está Assistindo É porque você Quer também Se você está Incomodado Com o número de Visualizações Então vai Para a ponte Que caiu Você não Quer assistir Não assiste Vamos à próxima Pergunta Por que Você pede Joinha nos Vídeos Bom Porque ajuda a Divulgar Se você gostou Dá joinha Se não gostou Também vai para a ponte Que caiu É difícil Não temos mais Perguntas Merda Tô lendo Aqui Nos comentários Dos outros Vídeos Marcos Mano Tô perdido Me dá Não Não Vem Acha Nós Achando Cadê você Marcos Ixi Pra onde Que é a casa Ah Pra ali Ixi Agora Vou ter que Subir Na Na Mural Não vou Gastar Os dois Machado De pedra Aqui Em madeira Tentar Seguir Você Me perdi Ah Não Tem mais Uma Pergunta Aqui Ah Uma Pergunta Tosta Quem É O Kio O Kio É O Jorge Outra Pergunta Vamos ver Se a gente Acho Alguém Me Protege Aqui Senão Vou Morrer Então A gente Lê Essa Pergunta Mais Tarde Nossa Se Bambu Você Tá falando Cadê Você Pra Quem Pra Minha Ou Pro Eu Tô Naquele Lugar Lá Olha Você Voando Aqui Em cima De Minha Tô Aqui Pé Desses Bambu Me Protege Que Eu Vou Ler Pergunta Beleza Marcos Vamos Ver Aqui A De Portudo Aqui Eu Posso O que Eu posso Conectar No Server Não Sei Marcos Pode Marcos Marcos Ele Pode Bom Se você Tiver Skype Meu Caro Amigo Adicione Gustavo MN Rosa E o Marcos Passa Seu Marcos Passo Seu Marcos Marcos Um Safadão Olha Como esse Marcos É Safado Falei Que A Rolipica E Uma Banana Também Bom Vamos Lá Então É Não Só Tem Isso De Pergunta Mas Eu Tenho Certeza Que Se Eu Procurar Em Outro Víde Vai Ter Mas Tô Cansado Bom Se Você Tiver Afinzão De Ter Uma Pergunta Sua Respondida Por Nós Pelo Nosso Staff Aqui Com Certeza Absoluta Eu Vou Te Responder Eu Não Sou Ego 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 Se Fudendo Para Quem Assiste Os vídeos Se Quer Se 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 Responder É Só Você Perguntar Logo E Clicar No Joinho Claro Caso Que Joinho É Fundamental Para Divulgar O Víde Que Você Gosta Se Você Não Gosta Seu Telefone Vai Tocar E O Capeta Vai Te Puxar Pela TV Não Mentira Não Vai Acontecer Isso Tá Só Brincando Olha Recebi Mais No No YouTube Não É No YouTube Deve Ter Tido No Música Deve Mais Obrigado.